Os bancos são os maiores compradores de TI no Brasil. Essas compras já estão vindo com o olhar dessa era digital? Os bancos começaram nos últimos anos a uma transformação digital dentro deles. E nessa transformação eles começam a olhar as compras não só na infraestrutura tradicional que a gente está acostumado a ver, servidores, hardware em geral, serviços de suporte ao hardware, mas também a buscar soluções integradas de serviços, software, etc., que permitam a eles navegar essa transformação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os bancos começam a buscar provedores e parceiros que permitam a eles olhar para o volume de dados que eles têm dos clientes hoje, o famoso Big Data, olhar para o relacionamento que ele tem com os clientes e buscar novas soluções, buscar coisas que tragam para dentro da relação cliente-banco mais negócios. Então um exemplo disso que os bancos começam a olhar é o que a gente tem trabalhado em vários bancos que a gente chama de agência do futuro, ou agência digital do futuro, que realmente é você mover a agência do banco para um centro de relacionamento com o cliente, olhando através das várias interações que esse cliente tem, seja online, seja por mobile, no telefone, seja na agência física, o que ele está buscando. E integrar isso de forma que quando ele entre na agência eu possa responder a essa necessidade. Então cada vez mais eles buscam esse tipo de compra. E eu vejo isso como uma, a Dell vê isso como uma tendência para o futuro. Não comprar o hardware, mas comprar a solução que atenda um aspecto ou vários aspectos da relação com o cliente ou com as necessidades dele naquele momento. Ricardo, nesse cenário, o que muda na relação do CIO, do responsável da compra de TI do banco com o provedor de serviço? Porque isso está indo além da máquina, isso está indo além do equipamento. Você precisa de uma gestão de pessoas para que esses serviços funcionem. Como é que está sendo estruturada essa relação CIO-provedor de serviço? Cada vez mais a gente vê duas coisas. O CIO é cada vez mais um agente de negócio, ele entende muito profundamente aonde o banco quer ir e na outra ponta ele espera que o fornecedor, o parceiro dele, eu não costumo nem chamar provedor, tenha esse entendimento para poder trazer para ele uma resposta à necessidade. No exemplo que eu dei da agência do futuro, cada vez mais você tem dispositivos que o cliente interatua com o dispositivo dentro da agência. Muito mais do que um ATM, você tem tablets, você tem outras mídias que permitem ao cliente buscar uma resposta ao produto ou à necessidade dele, seja ela um financiamento, seja ela uma compra ou qualquer outra coisa. E para fazer isso, o CIO precisa realmente de um parceiro que entenda como não fornecer o hardware, mas fornecer a solução e garantir a qualidade desse serviço aos olhos do cliente. Porque a interação não é mais banco-fornecedor, ela acaba sendo fornecedor-cliente, porque o cliente acaba vendo de forma muito transparente o que o banco está oferecendo e como isso atende a necessidade dele. Nesse cenário, a gente está falando de agência do futuro. Fala-se muito de agência do futuro aqui no SEAB. O que é essa agência do futuro? O que vai ter nessa agência do futuro na visão da Dell e que hoje não tem numa agência tradicional? Essa vai ser uma agência de, talvez a expressão mais fácil, de integração dos diversos canais de interação do cliente com o banco. O cliente interage por um telefone, o cliente interage por uma página de internet, ele interage indo a uma agência e nessas interações, ele interage num Facebook ou numa mídia social e nesse momento ele deixa informação do que ele está buscando, qual é a necessidade dele como cliente. E hoje a dificuldade dos bancos é ver esse cliente de forma integrada. Essa agência do futuro traz para um meio físico, que é uma agência, a habilidade de entender esse cliente e responder a necessidade. Então você entra numa agência dessa e você não vai ter um caixa, você vai ter estações de pessoas que vão cuidar de financiamento, se você estiver precisando. Você vai ter uma outra que vai cuidar de pagamentos e soluções de pagamento. Você vai ter acesso a pesquisar na internet sobre o produto, o que você precisa. Vai ser um momento de troca de ideias para você entender o que você precisa e como você pode realizar isso. Então é uma dinâmica de interação muito mais consultiva do que uma dinâmica de interação simplesmente processual, como a gente tem hoje, onde o cliente normalmente vai na agência para buscar a solução de alguma coisa. Normalmente, às vezes, de uma dificuldade que ele não conseguiu. E aí, na agência do futuro, você integra toda essa perspectiva. E para isso você precisa de software, infraestrutura que permita a pessoa que está na agência ter essa visão do cliente de forma ampla. Saber que a Ana estava buscando financiamento de carro. Ela foi lá na internet, pesquisou taxa. E aí ela foi na agência, talvez para conversar com alguém, entender algum detalhe. Essa interação, essa riqueza e essa resposta em tempo real é o que a gente quer construir com os bancos agora no futuro. O que o pagamento móvel muda? Não só em termos de infraestrutura de tecnologia, mas em termos de serviços bancários. Ele certamente fornece um meio muito mais flexível para o cliente, facilitando a vida do cliente de forma que ele não tenha que ir a um lugar fixo e físico para realizar uma transação. E ele, da ótica do banco, reduz a estrutura de custos e permite ao banco criar valor para o cliente em coisas que realmente ele esteja buscando. Como eu encontro um melhor produto de compra, de financiamento, de cartão, seja lá qual for o produto que você esteja precisando naquele momento, Ania. E permite que você faça de uma forma eficiente e efetiva a transação do pagamento. Muito se fala que os bancos são resistentes à computação em nuvem. Vocês percebem isso aqui no Brasil? Os bancos, efetivamente, eles ainda estão com muita cautela com relação ao uso da nuvem? Eu acho que a nuvem, na verdade, ela é uma expressão tão ampla que ela diz coisas diferentes para diferentes pessoas. Todas as empresas, de uma forma ou de outra, estão acessando a nuvem. Eu acho que, no caso dos bancos, o que a gente vê é uma preocupação muito válida com garantia a segurança e a integridade das informações. Agora, esse movimento não é um movimento que impede você de ir para uma nuvem. Ele é simplesmente um contínuo. Da mesma forma que a necessidade do cliente evolui e a forma como você presta o serviço para ele na agência do futuro evolui, também a nuvem vai ser um instrumento de suporte a essa solução de agência do futuro, a uma solução de pagamento mais eficiente ou qualquer outra que o banco esteja buscando. Não é uma questão de nuvem ou não nuvem, é uma questão de como ir à nuvem de forma efetiva.